O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A última quimera mistura ficção e realidade, narrando a vida do poeta brasileiro Augusto dos Anjos. A história é contada a partir de um narrador-personagem que é amigo do poeta e mantém por ele um sentimento misto de inveja e admiração. A narração acontece de forma não linear, com uso dos flashbacks para apresentar a trajetória do poeta paraibano. A gente vai descobrindo aos poucos que ele é um amigo do Augusto dos Anjos, depois a gente vai descobrir que é um amigo muito próximo, depois a gente vai descobrir ainda mais para frente que ele é um amigo de infância, porque ele remete a algumas lembranças lá da época da Paraíba, onde o Augusto dos Anjos nasceu, e supostamente ele, narrador também. E mais ainda para frente, a gente vai descobrir que ele vai nutrir uma paixão meio platônica pela esposa do Augusto dos Anjos, que é uma personagem real também, a Esther dos Anjos. Augusto dos Anjos foi um poeta conhecido por misturar objetividade e cientificismo. Classificado como pré-modernista, o autor é um dos grandes poetas da literatura brasileira. O Augusto dos Anjos tem uma peculiaridade, que eu acho que é muito bacana dentro da literatura, que é o fato dele ser inclassificável. Ele não é aquele poeta que você bate o olho na obra, na produção literária dele, e crava. Não, é romântico, não é simbolista, é parnasiano. O Augusto dos Anjos é tudo isso e um pouco mais. Na verdade, ele é tudo isso e não é tudo isso. O livro faz um retrato dos costumes e principais acontecimentos políticos e sociais da época. Mas, principalmente, é quase como uma tentativa de explicar por que Augusto foi um poeta tão melancólico, contando também a trajetória do seu único livro publicado, a obra Eu. É a história da publicação desse livro, da tentativa do Augusto dos Anjos vir lá da Paraíba para o Rio de Janeiro para tentar ser reconhecido como poeta e, a partir disso, conseguir publicar tudo aquilo que ele tinha em mente, e tudo aquilo que ele imaginava publicar quando ele era um poeta que estava nascendo ainda lá na Paraíba. Então, por meio das memórias do narrador, a gente vai descobrir, na verdade, que essa vinda dele para o Rio de Janeiro não foi tão bem-fazeja, não foi uma coisa tão legal. A gente esperava, talvez o Augusto dos Anjos esperava encontrar uma vida um pouco melhor, um reconhecimento um pouco melhor, e ele vai ver que, talvez, exatamente por conta dessa falta de classificação que ele tem, por ele fazer algo muito diferente daquilo que se fazia, até então, é que ele não vai ser bem-aceito nos círculos poéticos da época. Quimera significa ilusão. O título do livro está ligado a um dos mais importantes poemas de Augusto, Versos Íntimos, que trata sobre um último desejo de reconhecimento do poeta. Ele diz, numa conversa com alguém imaginário, talvez com ele próprio, vez, ninguém assistiu ao enterro de tua última quimera. Então, quer dizer, ninguém estava lá ao seu lado no momento em que você estava enterrando a sua última ilusão. A gente pode imaginar que essa ilusão seja exatamente a ilusão que o Augusto dos Anjos teve de ser um grande poeta. Afinal de contas, é por isso que ele veio para o Rio de Janeiro, para tentar ser um grande poeta. Então, talvez ele deve escrever isso num momento de muita lamúria, de muita melancolia, por não ter se tornado aquele grande poeta que ele imaginava ser. Então, a última quimera quer dizer a última ilusão, o último sonho, o último desejo de ser alguém grandioso, que acabou não sendo realizado pelo Augusto dos Anjos. Então, é um título muito bem escolhido pela Ana Miranda para contar a vida de alguém que teve que enterrar todas as suas ilusões, que foi o Augusto dos Anjos. Ana Miranda faz parte da geração contemporânea e tem como foco a ficção histórica, misturando realidade pesquisadas com elementos de criatividade. Primeiro que tem que ficar bem atento, na verdade, é o fato de ser a ficção histórica. Então, isso não é uma biografia do Augusto dos Anjos. A gente vai localizar dentro da história uma série de itens reais, verdadeiros, que aconteceram efetivamente na vida do Augusto dos Anjos. Mas não necessariamente tudo que está na obra é verdade, corresponde exatamente à biografia do Augusto dos Anjos. Então, o que ela vai fazer? Ela vai preencher algumas lacunas com a ficção, com aquilo que é inventado por ela, Ana Miranda. E aí, o subterfúgio que ela vai utilizar para isso é colocar um narrador dentro da obra que a gente não sabe quem é. Então, ela, de certo modo, tira o compromisso dela com a realidade. Se a gente não sabe quem é aquele cara, então, supostamente, aquilo que ele falar poderia vir da cabeça dele, ser inventado por ele também. Para o professor de literatura, é bom ficar atento nas possíveis perguntas do vestibular. A Ana Miranda constrói toda a história passando exatamente por esse tipo de situação, por situações descritas nos poemas do Augusto dos Anjos. Então, é bem fácil que se faça isso, pegue alguma referência da vida dele e se apresente confrontando com um poema. Então, tem que estar ali tinindo nas questões de métrica, nas questões de rima, nas questões de características tanto do parnasianismo quanto do simbolismo, porque é aí que você vai encontrar exatamente a forma de você analisar um poema do Augusto dos Anjos, que é a minha aposta. Eu acredito, na verdade, que se a Federal for fazer alguma questão, relacione com isso, relacione com alguma parte da produção, algum poema, algum soneto do Augusto dos Anjos. Legenda Adriana Zanotto